A trilha sonora da série, incluindo o Zomarcante Música Tema, é reconhecida como parte integrante de sua identidade à série, enfrentou críticas e polêmicas ao longo dos anos, especialmente relacionadas a representações estereotipadas de certos grupos étnicos. O legado de Arnold e Minha Família é uma bagunça evidente na influência que teve em outras produções televisivas centradas em famílias e questões sociais a abertura memorável da série, mostrando os personagens em diferentes momentos de suas vidas cotidianas, é uma parte icônica da cultura pop. A série tratou com sensibilidade temas como luto e aceitação, fornecendo aos espectadores uma visão emocionalmente rica da experiência humana.